A morte de Luiz Henrique da Silveira. A assessoria do senador confirmou há pouco que o velório vai acontecer no Centro Eventos Cal Hansen em Joinville. O enterro está marcado para as quatro e meia da tarde no cemitério municipal. Nossa equipe na cidade esteve no hospital hoje à tarde para onde o senador foi levado assim que passou mal em casa. O repórter Maicon Costa tem mais informações durante a passagem no hospital agora à tarde. Boa noite Maicon. Olá Marcelo, a movimentação no hospital particular da Unimed começou a partir das quatro horas da tarde, assim que as pessoas iam recebendo a informação da morte do senador Luiz Henrique da Silveira. Amigos, familiares, amigos políticos, vários políticos da região foram até a unidade prestar a última homenagem e também uma solidariedade à família. Muitas pessoas saíram de lá abaladas, chorando muito emocionadas. A assessoria de imprensa do senador e também médicos da unidade fizeram uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre a morte de Luiz Henrique da Silveira. Marcelo, é com você. Obrigado pelas informações. Uma boa noite, Maicon. Nós estamos aqui com o comentarista político do SBT, Cláudio Prisco Paraíso. Nós temos diversos desdobramentos. E o que representa esta perda para Santa Catarina, Presco? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Uma perda enorme, afinal de contas. Desde 2002, quando derrotou o então governador Espelidio Armin e se elegeu, Luiz Henrique se transformou na principal liderança política do Estado. Mesmo fora do governo, hoje como senador, foram três mandatos de prefeito de Joinville, maior cidade do Estado, cinco de deputado federal, um de estadual. Em fevereiro último, disputou o Senado da República. Então, ele era uma figura de proa dentro do Estado e na representatividade do Estado em relação ao plano nacional. Com a perda do senador, quem assume a vaga agora no Senado? Assume no Senado, possivelmente já na semana que vem, o primeiro suplente, Dalírio Beber, do PSDB, que passa agora a ter como suplente Antônio Gavazzone, secretário da Fazenda do PSD, que foi eleito em 2014, não, 2010, segundo suplente de Luiz Henrique. São três desdobramentos. Quem assume agora a vaga, nós temos aí, então, como fica a coalizão administrativa no momento? Olha, a coalizão administrativa fica um grande desafio e uma grande incógnita para o futuro. Por quê? Porque Eduardo Moreira retornou no sábado, depois de declarações pesadas contra Raimundo Colombo. Eduardo Moreira do PMDB, vice-governador, Raimundo Colombo do PSDB, governador. E quem já estava costurando a reaproximação dos dois era justamente Luiz Henrique da Silveira. Não tem mais interlocutor para costurar essa reaproximação. E a aliança político-eleitoral no futuro, como vai ficar? É também um outro desafio, porque o nome de Luiz Henrique da Silveira já era ventilado, inclusive articulações de bastidores já estavam em curso, embora a eleição só seja em 2018, segundo o mandato de Raimundo Colombo começou agora, tenhamos ainda em 2016 eleições municipais, mas mesmo assim o único nome que era visto como possível para preservar a aliança PMDB-PSD seria justamente Luiz Henrique da Silveira. Porque as outras três alternativas do PMDB, Marcelo, Eduardo Pinho Moreira, Mauro Mariani, Dário Berger, não tem capacidade de aglutinação entre os partidos e nem mesmo de unidade dentro do próprio PMDB, que é o maior partido do Estado. Obrigado por sua participação, Prisco. Acompanhe mais informações ao longo de nossa programação e em nossas redes sociais. O SBT Santa Catarina está acompanhando os desdobramentos da morte do senador Luiz Henrique da Silveira, que ocorreu hoje na cidade de Joinville. Uma boa noite. É curta essa música, acabou? Acabou?